Eu tenho uma pergunta sobre a pandemia. A gente está com essa questão da Copa América. São Paulo falou, não, se tiver Copa América, pode ter jogos aqui. E o senhor falou, não, em Minas não. Queria entender um pouco qual foi a lógica por trás da decisão. Bom, nós tivemos em Minas recentemente, nos meses de março e abril, a onda roxa. Isso praticamente significou que todo o Estado ficou fechado. Nós somos um dos últimos Estados a adotarmos essa medida e só a adotamos quando o sistema de saúde mostrou claramente que ia entrar em colapso. E a situação atual não é confortável. Os nossos hospitais estão com uma taxa de ocupação muito elevada. Agora nós temos os protocolos. Se os jogos respeitarem os protocolos de segurança, nós até... É porque aqui está tendo o Campeonato Brasileiro. Teve o Campeonato Mineiro, que encerrou há pouco tempo. Exato. Então existem os protocolos. Agora nós temos de lembrar que jogos internacionais têm um risco maior. Vem jogador de futebol de todo mundo. Mas Libertadores também, né? Da América do Sul mais. Mas essa Copa também é só América do Sul. É, da América do Sul, exato. Mas há essa possibilidade. Mas eu vejo que não é recomendável. Eu gostaria, se possível, que nós deixássemos isso para adiante. Pela situação. Mas não sou profissional de saúde, respeito as decisões. E como nós estamos no meio de uma pandemia, eu gostaria que nós jogássemos isso adiante. Da mesma maneira que foi feito com a Copa do Mundo o ano passado. Tchau, boa.